Está aberta a sessão de hoje. É isso aí. Estamos de volta aqui na Casa do Mago. Hoje, olha quem está aqui. Madá. Como você já sabe como é que funciona, a gente convida o artista, que no caso é o Madá, hoje, para fazer uma sessão de estúdio, onde a gente vai fazer uma música do zero. A gente não sabe ainda o que vai fazer. Você sabe o que vai fazer? Não. Não, eu também sei não. Sim, estou ansiosa. Muito ansiosa. Eu espero que vocês gostem. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, comentar bem legal. Até para saber o feedback, para a gente saber o que está rolando, se gostou, se não gostou. Feedback é bem legal, tá? Então bora lá. Então é isso. A gente sempre começa com música, né? Simbora. Sempre começa, na verdade, escutando música, né? Simbora. É uma referência de beat, hein? Só para... Isso primeiro? Isso primeiro. Esse lugar... O que é isso? O que é isso? Bom, gostei, gostei já Vou aqui, compor em cima disso Falei, hoje eu vou compor Voltar a compor na hora Que a gente vai escrevendo tanta coisa Que você já chega pra gravar com as coisas que você tem Mas às vezes é legal fazer isso Eu sempre coloco isso aqui Porque senão a gente faz uma ideia Ah, você tá achando, né? Tá achando que eu vou perder Eu, quando vim pra cá, né? Eu até te falei Eu tava na dúvida se eu trazia Alguma coisa já que eu tinha Pra ver se agilizava Pra gente ter mais tempo Pra produzir Mas aí eu decidi Ah, vou compor na hora Na hora É porque a gente escreve muita coisa Foi na hora, né? Foi na hora Gravou, né? Tá bom, tá ótimo Agora Agora Fazer a letrinha da... Ah, tá pronto A música tá pronta Vambora Vambora É o que? Gostou das variantes? Fica maneiro, né? Foda, fala demais Vambora, tá bom Foda, tá bom Alô, Bex Patrocina Nos patrocina Alô, Bex Patrocina Vamos lá Vermelho Mitar Tum 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 Isso aqui é meio caixa lo-fi, né? É legal também que é meio... É meio 90, né? Bem 90. Anos 90. É legal. Olha, ele está tão... Sei lá. Ah, lembra, lembra. Just do it. É, velho, olha lá. Então... Hora da guia. Daí assim, né? Ainda tem que colocar aqui a guitarra. A guitarra do Xinguinho aqui ainda. Aqui, deixando a letra ainda. Aqui mesmo? Olha aí, cara. E aí, chora. Isso. Chore, fique à vontade. Que bom, eu acho que isso é bom, né? Eu acho que eu choro. É uma emoção saindo. Lembra do meu cachorrinho. Eu perdi meu cachorrinho semana passada. Eu vi, cara. Me veio logo nessa frase sobre o olhar, né? O olhar, ele tem isso, né? Quando você olha, o olhar da pessoa que você fala, nossa, coisa linda que... Eu comecei a música pensando nisso e acabei desenvolvendo a música lembrando dela e do nome dela, que tem uma relação com o cativar, que tem uma relação com o pequeno príncipe, querendo ou não, porque o nome dela é raposa. Aí, quando eu pensei em o olhar, eu lembrei dela. É. Ah, então. E aí, escrevi umas coisas aqui. Os olhos de raposa. É. Então, esse texto, ele fala sobre um menino que tá viajando em vários mundos e... É... E que encontra essa raposa e pergunta, tá, mas como é que a gente faz pra ser amigo? E ela fala, olha, se você me falar que você vai chegar no fim da tarde, desde agora eu vou começar a te esperar pelo campo. É muito lindo. Aí, eu desenvolvei a letra. E aí, eu desenvolvei a letra. e aí, eu também deixei. Eu trouxe maquiagem pra retocar. Aham. É um timbre muito, e é característico também, né? É um timbre muito, e é característico também, né? Não, se falou, se falou, vai até que apareceu. Olha só, pra quem não sabe, esse aqui é o Asimuth, tá? Ele é pai da Íris, olha a Íris que tá aí dentro já absorvendo música. Então, ele também é produtor, ele falou, deu uma ideia do bumbum, eu tô falando. E aí, como é que se foca, ó, desfazer, ó. Não, ele é um campo mais atrasado, ele é mais, tipo, imprevisível, entendeu? Aham, assim, né? É, tipo, ele vem no momento imprevisível, entendeu? Tipo, no contra, né? Olha lá. Só vocês mesmo. Mas, começou dando ideia, vai dar ideia até o final, né? Pode falar uma coisa, eu gosto de um baixo, eu gosto daquele baixo marcado do reggae, sabe? Por enquanto, certeira, já gostei muito de tudo. Você acha que acabaria por aí? Não, não sei, na verdade. Então, teria que voltar, né? Aí a gente coloca aqui na guia e aí a gente vê... É, essa é a base, né, cara? É, exato. É a base. A partir disso vem todo o resto, né? É, que eu sei que você tem um trabalhinho depois, né? Calma, filha. Calma, ela tá querendo jogar pra depois. Não, o trabalhinho... Não, tem alguma coisa depois, tem alguma coisa depois. Vocês sempre dão uma olhada depois. É, é claro. Não, não, tem um... Bom, vamos lá gravar essa guia? Bora, bora. Você grava o quanto tiver, tá? Deixa eu entrar. Tá. Deixa eu arder. Vamos ver. Bata. Olha você, com esses olhos lindos de olhar, me pego observando o troféi, se eu não consigo desfocar. Tá, mano, tem um olhar, até não eu te ver, ouvindo como o vento, sentimento... Tá maneiro, essas duas partes estão boas Mas tá tudo na mesma região Sim, sim Aí depois na segunda parte Tá cor? Sim, sim Tá aqui É, então se eu for fazer uma terceira Vamos colocar uma pra baixo Vamos jogar uma pra baixo Deixa uma melodia pra baixo aí Vou pensar nisso Vou pensar não, vamos ver aqui Eu pensei em alguma coisa às vezes ao contrário Tipo É, menos Eu tô ligada, é uma referência até do reggae Que vem na minha cabeça Uma coisa mais Um falado mais grave É isso que você pensou ou não? Pode ser Eu pensei logo numa coisa Ah, esse é do antigo Se você puder abrir as lojas Esse é do antigo Esse é do antigo Ele funciona, você tem que plugar ele É Né? Ele só funciona assim Geralmente é assim que Os antigos, né? Esse negócio tá muito ultrapassado Esse negócio de cabo Que merda, tá? Que merda, tá? Uhhh Oh, 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 oh. E agora também tem um vídeo. E agora também tem um vídeo. Volta aqui, vai pra lá. Uma gravação de voz agora. Aquela que tá errando a letra. É isso que é. Tá grave, esquece um pouquinho. Sim, é isso que é com pura hora. Me pego observando outra vez E não consigo desfocar Queria ter Mais tempo pra só te observar Foi o olho dos teus olhos que fez O meu olho brilhar Se tu vens lá fora O que você achou? O que você achou do geral? Da voz que você fez? Você acha que quer fazer uma inteira? Mais uma inteira? Acho que uma inteira Mais uma inteira vale Eu gostei muito dessa Uma inteira vale Só pra ter Só pra ter Na hora de ver Mais uma E depois a gente Segunda voz E pensa naquela Tipo Não isso Não só isso Mas pensa nisso Na música toda Entendeu? É Nesse sobrinho Nesse Ar É Pensa em ar É É ar, não é água É ar Ok Ok Ok, vamos ver se Se esse pensamento vai Se o pensamento de ar vai trazer A gente tenta Vai rolar Mas vamos primeiro fazer mais uma Inteira Inteira Show Eu acho que é isso Olha que Sim Gostei, hein Gostei Porque fica uma A pessoa vai entendendo Que a coisa vai crescer É Exato Então é isso A gravação de voz Quer escutar Só pra falar Pô, é isso, é isso Se tiver alguma coisa Bora Mas eu acho que Por mim é isso Foi ali Teve uma construção No início Do grava Apagou Então criou essa Essa diferenciação ali Gostei No final Ela foi se desfazendo Se Se Dissolvendo, né Igual a música mesmo, né A música é muito Como se estivesse Na Tem essa atmosfera, né É Ah, que bom Ctrl S Ctrl S Ctrl S Ai, que bom Eu quero muito que as pessoas se sintam assim Nesse lugar de Lembrem de pessoas que elas Tenham essa conexão Que bom, né Que lembrem dessas pessoas que E que se empolguem com mais conexões que vão vir Pelo olhar Tô feliz Eu também Tô junto Amigo, é, não morre? Só não morre É isso aí Finalizamos agora Ai, então assim Eu quero saber Porque as pessoas Ai, que gostaram Mas a gente Eu já sei que eu amei Eu também Curti muito Gostei muito Eu acho que a gente tem uma Química musical Maneiraça Sim E ela é uma música sensível De um momento meu Sensível também Então, por isso Eu tô muito feliz E é muito simbólico pra mim Fazer ela Nesse momento É isso Então eu tô muito grata Então é isso Gostei pra caramba também Azimuth tá aqui na área Produtor Foda também Teve aqui Deu os toques dele Foi bem maneiro Seja bem-vindo Seja bem-vindo A nossa casa Tá Então você que tá aí Vai curtir agora O videoclipe, tá Madá com Olhos de raposa Ah, então é isso Então é isso Então fica aí Vê o clipe, tá E se se sair Vai perder um dente Tô jogando essa praga Tá bom Na moral Tá bom Então é isso Curte aí Compartilha Compartilha Assina lá os sininhos Peace Quando sair Você já vai estar no mundo Tá Nesse mundo louco Com a pandemia rolando É, é isso aí Então Se prepara E pode vir Vem pro Vem pro abraço 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 Vem pro abraço